Você sabe que o povo de Israel foi para o Egito numa época em que José, ele era o vice-faraó, ele era o governador de todo o Egito. E José fez o Egito prosperar muito e faraó ficou muito grato a José. Só que a família de José, que é a origem do povo de Israel, estava vivendo na Palestina e passando fome. Então o faraó disse, José, traga o seu pai, seus irmãos, seus cunhados, suas cunhadas, traga seus sobrinhos, traga sua família inteira para morar no Egito. Nós vamos dar para eles a terra de Gózen, que é uma terra maravilhosa e eles serão tratados aqui com todo o amor. José trouxe toda a sua família, que é a origem do povo de Israel, que são os israelitas. Ele trouxe todo mundo para morar onde? No Egito. Só que tem um detalhe, esse povo prosperou, comeu bem e fez filho. E foi multiplicando, e foi multiplicando. E um dia, José morreu. E quando José morreu, passa um tempo depois, morre também o faraó, ou o faraó morreu antes. Ou seja, as pessoas que estavam envolvidas naquele milagre de multiplicação econômica no Egito, já não estavam mais lá. E aí o povo de Israel, que veio com tanto amor e tanto prestígio, agora, já não é mais tratado assim pelo novo faraó. O novo faraó começa a escravizar esse povo, começa a maltratar esse povo, começa a fazer esse povo trabalhar para fazer tijolo, começa a trabalhar para fazer pirâmide, começa a trabalhar na lavoura, pegando no pesado de sol a sol. E a economia do Egito começa a girar com uma mão de obra gratuita, que é o povo de Israel. Moisés está lá no deserto, e Deus fala com ele, volta no Egito para libertar o meu povo. E você sabe da história, quando ele volta no Egito, dez pragas são lançadas sobre o Egito. Porque faraó não queria deixar o povo de Israel sair. E a décima praga, você lembra qual foi? O primogênito de todo o Egito morreu. Até o primogênito dos animais morreram. E morreu, inclusive, o filho do faraó. O filho mais velho dele. Quando o filho mais velho morre, ele fica desesperado, e ele liberta o povo de Israel. Ele fala, podem ir embora, porque é muita maldição ter esse povo aqui. E eles saem, e eles começam a trilhar um caminho para a terra prometida. E quando eles estão indo para a terra prometida, chega o momento em que eles estão diante do mar vermelho. E tem o deserto nas costas, e é a frente do mar vermelho. Só que Deus endurece o coração de faraó. Não me pede para explicar como isso é. Ou seja, Deus tirou a graça do lugar, e a maldade dele aflorou. E ele agora fala assim, libertamos nossa mão de obra. Libertamos nossos escravos. Não, foi uma burrice que nós fizemos. Vamos atrás deles, e vamos com todo o nosso exército. E nós vamos matar muitos deles, e o resto nós vamos trazer como escravos de volta. E diz o texto que ele vai com todos os seus carros de guerra. E ele vai com todos os seus oficiais. Nós lemos ali. Todo o exército, a liderança do exército, está nas carruagens, indo para buscar Israel de volta. E quando o povo de Israel está de fronte do mar vermelho, e olha para trás, só vê aquela fumaça subindo. É o exército egípcio, vindo com raiva, com sangue nos olhos. O desespero bate, e sempre tem um murmurador. Interessante, Deus mandou dez pragas, Deus mostrou o seu poder. As pragas pegavam no egípcio, e não pegavam no povo de Deus. Mas mesmo assim, na hora de uma pressão, eles esqueceram de tudo que Deus acabou de fazer. A gente é igualzinho. Deus faz, 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 faz. Um belo dia, uma pressão, tudo que Deus fez não valeu de nada. A gente duvida que ele continua sendo nosso Deus. A gente duvida que ele continua com graça abundante sobre nós. A gente duvida de que ele tem uma praga para mandar para quem precisar, e tem também um milagre para mandar para quem precisa. Ele continua sendo Deus. E eles começam a praguejar, e começam a falar assim, você, você deixou a gente vir para o deserto para morrer? Tu está de palhaçada, né? Por que não deixou a gente morrer lá no Egito? A gente lá era escrava, pelo menos não morria. E aí é quando Moisés vai dizer uma coisa impressionante, vai falar assim, ó, se acalmem em Deus, e vejam o que Deus vai fazer. E nesse momento, Deus dá uma ordem a Moisés. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que vá em frente. Diga ao povo que avance. Pois hoje, eu queria dizer para você, você precisa decidir marchar. Pastor, eu fui ofendido. Marche. Pastor, eu fui roubado. Marche. Uma vez eu perguntei a um homem muito rico, qual o segredo para ganhar muito dinheiro? Ele falou assim, aprender a perder. Falei, mas como assim? Ele falou assim, é porque tem hora que eu invisto no dinheiro. E todo investimento é risco. Só que aquele negócio, eu já perdi dinheiro. Eu tento contornar, perdi dinheiro. Eu vejo que aquele negócio está muito arriscado para continuar ganhando dinheiro. Eu largo aquilo, considerando que aquele dinheiro está perdido. e eu vou investir em alguma coisa que eu acredito lá na frente. Aí eu recupero o que eu perdi aqui. Porque se você ficar tentando recuperar o perdido, o perdido, às vezes o buraco vai ficando mais fundo ainda. E daqui a pouco você não tem nem dinheiro para investir em alguma coisa boa. Porque naquela que você investiu, você errou. Meus amados, meus queridos, Se você perdeu, se você foi magoado, se te abandonaram, se o marido foi, se o filho te deu as costas, ainda que você esteja num vale sombrio, hoje o recado é, marcha. Decida marchar. Decida em frente. Decida avançar. Pastor, mas está difícil, porque por dentro eu estou machucado. Está difícil, porque no bolso eu estou machucado. Está difícil, porque nos meus relacionamentos eu estou machucado. E aí, vai resolver não marchar? Vai resolver se entregar? Vai resolver chorar o dia inteiro? Vai resolver botar Good Times 98? E ficar chorando lá com aquelas músicas? Sunshine All my time E você Vai adiantar My And your love E você chorando. Resolve? Deixa eu te falar um segredo da minha vida. Eu gosto de mim. É sério. Mas pastor, mas isso aí é bonito isso? Não é feio, não? Não, querido, você não está entendendo. Gostar de você não significa que você não valorize o próximo, não. Significa que você procura ter um equilíbrio emocional para não deixar nem que a gente elogia demais fazer você achar que isso é alguma coisa porque você sabe que você não é mas também que a gente joga para baixo também não fazer você acabar com a vida porque também você não é a pior pessoa do mundo, não. Gostar de você é saber que independente de você não ser perfeito ou seja, então não precisa ouvir tudo de bom que fala de mim mas você também não é o pior porque eu também acredito em tudo de ruim que fala de mim. Identidade autoestima equilíbrio quem está entendendo? Amém? Goste de você Ah, pastor, mas ele me disse que eu sou feio Fala que feio é a geração dele Fala que você é bonita porque Deus te fez Ah, falou que eu sou burro Não é burro? Fala que burro é quem acredita nele Digo que você é uma pessoa que tem suas dificuldades mas que você também tem sabedoria para muita coisa Nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos impulsiona a avançar um Deus que nos impulsiona a vencer um Deus que nos faz acontecer independente de todo mundo que tente amarrar uma bola de ferro no nosso pé independente de todo mundo que tente bloquear o nosso caminho ou de todo mundo que tente dizer para a gente as coisas mais desagradáveis que a gente pode imaginar na nossa cabeça nesse momento Queridos por que nós temos que marchar independente de qualquer circunstância? Por que? Primeiro porque Deus mandou olha o que ele vai dizer no versículo 15 no versículo 15 ele diz assim disse então o senhor Moisés por que você está clamando a mim? diga aos israelitas que marchem que sigam em frente é Deus que manda você marchar ele mandou o povo você é povo de Deus marche acredite dê um passo a frente não se paralise não se entregue entenda que Deus não fez você para ficar parado esperando que todas as bênçãos caiam do céu sobre a sua cabeça irmão não cai do céu tem até uma coisa ou outra que cai tem até uma coisa ou outra que de repente acontece é o mimo de Deus é o mimo é o detalhe é Deus falando assim toma um mimo aí toma um presente aí mas o normal é que enquanto a gente está na caminhada Deus vai nos dando o suprimento para cada vitória para cada dia o normal é Deus fortalecer a perna e o joelho para subir um novo degrau o normal é você ter um tênisinho fofinho para aguentar no tornozelo a caminhada que muitas vezes é numa estrada com calor que muitas vezes é numa estrada sem água que muitas vezes é numa estrada com subida mas Deus bota o tênis apropriado Deus bota a roupa apropriada e de repente no meio do caminho Deus fala assim deixa eu dar um alívio para ele aqui toma um copo de suco de abacaxi geladinho top maravilhoso e aí você ganha fôlego para mais uma etapa da vida meus amados Abraão deixou sua casa e seguiu para uma terra desconhecida que Deus demonstraria Moisés libertou dois milhões da escravidão do Egito Elias enfrentou 450 profetas de Baal Paulo percorreu o mundo gentil correndo risco de vida para anunciar o Evangelho e você acha que Deus te chamou para viver apenas em função dos seus objetivos que Deus te chamou apenas para você viver em função das suas dores em função das suas necessidades sabe por que muita gente se paralisa? porque só olha para o seu amigo se paralisa porque você só olha porque você não tem você só olha porque te roubaram só olha porque falaram de você se você estivesse preocupado em ajudar alguém você teria um motivo para viver se você estivesse fazendo alguém sorrir você teria um sentimento do quão importante você é para alguém se você estivesse dando um apoio a alguém você saberia o quanto você é indispensável na vida de alguém que não conseguia andar e talvez você não olhasse tanto para o seu umbigão aumentativo de umbigo e valorizaria tanto o que você não tem percebendo o que você tem talvez você não estaria investindo tanto naquilo que roubou sua fartura mas acreditaria que Deus pode te dar um novo rumo para a restituição da tua fazenda para a restituição da tua dignidade para a restituição da tua capacidade de honrar teus compromissos e para amar e ser amado Deus manda você acreditar e marchar na vida lutar para vencer tentar de todas as formas chegar aos objetivos que sente que são de Deus para a sua vida mas duas coisas você precisa fazer meu querido primeiro crer que Deus é com você Deus é comigo pastor Josué você tem problema tem muito como é que está Deus nessa história está comigo o que você quer dizer eu quero dizer que no meio dessas tempestades todas de vez em quando eu não estou aguentando ele que me pega no colo de vez em quando a gente vai lado a lado eu olho as pegadas dele e a minha está uma do lado da outra tem horas que eu só vejo duas você fica sozinho não eu estou no colo dele não é assim é assim segunda coisa que você tem que fazer aprender a lidar com perda a vida é uma constante perda todo dia você perde juventude todo dia você perde todo dia você é mais velho mais caquético mais pé de galinhado todo dia todo dia eu quando eu penso na idade que eu vou fazer no dia 6 de abril desse ano eu falo assim caramba passei da metade com folga porque apesar dessa aparência juvenil dia 6 de abril eu faço 50 viu nem parece por favor fala pelo amor de Deus dá uma força aí caramba eu tenho que marchar gente vou fazer 50 pensa nisso carinha de 20 corpinho de 15 aí você fala assim pastor brinca brinca não eu acredito nisso eu acredito que eu sou mais jovem do que o que o documento maldito diz e você tem que se ver assim porque o senhor que te renova as forças é o senhor que aformoseia o teu rosto é o senhor que te faz se reinventar é o senhor que quer que você cuide da sua saúde pra você ser uma pessoa mais vital pra vida de alguém mais forte na vida de alguém mais impactante na vida de alguém e Deus não quer usar a coisa estragada ele quer você inteiro meus amados irmãos tem que aprender a lidar com as perdas perdeu um dinheiro perdeu um emprego perdeu uma casa perdeu um carro perdeu um casamento perdeu aconteceu aconteceu eu não queria que você tivesse perdido eu não torço por isso esse papo de que não mas foi melhor não nem tudo foi melhor assim tem muita coisa que foi burrada nossa também só que é o seguinte foi tem burrada que não tem mais como voltar tem burrada que aí aquele que foi alvo da burrada já foi já aconteceu uma empresa um negócio um dinheiro uma família um amigo então tem que aprender que ele está com a perda eu não posso parar de marchar porque eu tive um problema na minha caminhada tem um povo que adora cantar adorar tem um povo que adora ir para culto mas não muda de vida não transforma o louvor que canta aqui no no culto num louvor que faz parte da sua trajetória para cada decisão da semana não transforma as suas mãos que são levantadas aos céus na hora do louvor aqui numa mão que pega na pega na enxada para poder fazer o cultivo de uma nova colheita quem está entendendo amém não é esse o plano de Deus nós temos que ir em frente segundo porque nós temos que marchar independente das circunstâncias primeiro porque foi Deus que mandou segundo porque se você ficar parado o inimigo te alcança se você ler o versículo 9 e 10 você vai ler assim os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra de faraó os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira mar perto de Pia Raiote de fronte de Baal Zephon ao aproximar se o faraó os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor meus amados irmãos quando eles olharam para trás o egípcio vinha de cavalo e eles a pé um cara de cavalo atrás de você a pé vai ficar difícil fugir vai complicar porque se tiver alguém que corre e mata com um cavalo eu quero ser o seu empresário eu quero ser o seu empresário não tem jeito como é que um homem vai ganhando um cavalo eles vieram de cavalo e eles a pé vai alcançar só tem um jeito tem que marchar farol deixou o povo hebreu sair após a décima praga mas depois foi atrás e eles tinham que agora marchar senão seriam alcançados vivemos um tempo de rápidas mutações ao nosso redor você monta uma loja e dá certo hoje a forma que você trabalha daqui a um ano se você continuar trabalhando do mesmo jeito você vai falir o cara do lado está usando a rede social de um jeito o cara do lado está divulgando o produto dele de uma forma que ele te quebra você está vendendo pão a sua padaria top um cara monta o sistema de entrega de pão a domicílio num bairro que é um bairro mais residencial um pessoal influente adere a isso ele faz uma parceria de desconto contínuo no pão se você comprar pão tantas vezes no mês você no outro mês paga com tantos por cento de desconto daqui a pouco ele te quebra já dei uma ideia aqui já vou até pensar nessa ideia já pensei numa ideia aqui meu sistema de pão com desconto aí chefes chefes bread gente você monta um posto de gasolina você monta um salão de beleza qualquer coisa alguém pode ter uma ideia alguma coisa você tem que estar atualizado saber o que faz eu fui ano retrasado aos Estados Unidos com um grupo de pastores o que você foi fazer lá pastor? visitar a igreja eu fui nas em algumas grandes igrejas dos Estados Unidos para quê? para aprender o que eles fazem aqui que pode ser bom para a gente o que eles fazem aqui que não é bom o que eles já fizeram que deu errado aprender fui a nove igrejas pesquisando fotografando escrevendo para poder melhorar qualquer empresa faz isso por que a igreja não vai fazer? qualquer empresa faz chama-se benchmarking olha quem faz bem feito procura saber como ele faz e tenta fazer pelo menos igual a ele ou então melhor que ele meus amados irmãos nós precisamos entender que tudo muda ah, meu casamento vai melhorar ah, a minha fé vai aumentar ah, minha vida financeira vai melhorar ah, minha amizade vai recomeçar não será do nada para de acreditar que vai vir uma solução sem nenhuma ação ah, pastor o que eu faço é orar querido, olha só quando você ora você só fala você procura pedir a Deus para você ouvir o que ele está falando como assim, pastor? porque tem gente que ora e Deus manda um monte de recado como eu estou mandando hoje aqui e ele não está entendendo que Deus está respondendo a oração dizendo faça isso é a tua parte porque eu como Deus faço o que você não pode fazer uma parte é sua outra parte é minha meus queridos o diabo está ao derredor abramando como leão buscando a quem possa tragar ele quer destruir sua vida em tudo que te envolve principalmente tua fé e tua família se você não se atualizar com Deus se você não apertar o F5 na tua relação com Deus você vai dançar é a cada dia é uma busca a cada dia é uma luta a cada dia porque o diabo está todo dia tentando uma nova forma de minar tua fé teu amor a Deus tua paixão por Jesus quantos que na hora do ofertório tiveram dificuldade quantos que tem dificuldade de trazer um dízimo quantos aqui que tem dificuldade de falar de Jesus para alguém quantos aqui que nunca trouxeram visitantes na igreja quantos aqui que você deu conselho para os outros mas você mesmo faz tudo diferente no seu dia a dia sim ou não pensa nós estamos muitas vezes parados nós não estamos atualizando a nossa fé a nossa postura a nossa determinação a nossa fidelidade a Deus a nossa amizade na igreja a nossa paixão por Jesus a nossa confiança de que quando eu contribuo quando eu sirvo ao Senhor enquanto eu cuido das coisas dele ele cuida das minhas se você fizer as coisas da maneira que sempre fez terá os resultados que sempre teve ou não se você fizer as coisas como sempre fez talvez você tenha resultados muito piores do que os que teve porque o ambiente mudou amados as tentações são cada vez maiores e perigosas marche antes que o inimigo da sua felicidade te alcance ah pastor tem uns amigos meus estou gostando de contar com eles quinta-feira a galera toma um choppezinho eu sou crente eu só tomo um copo só porque também Jesus bebeu vinho sempre Jesus leva a culpa o cara é Jesus ah se Jesus resolvesse calar a boca de quem usa o nome dele em vão é pastor eu estou com um namoro assim mas ele é um namoro meio esquisito porque sabe como é que é para a sua carne é fraca querido não brinca com a tua felicidade não tem coisa que você abre o precedente que você se declara fraco que você não sabe onde pode parar essa postura de fraqueza que você adotou para você mesmo você tem que marchar porque se ficar parado o inimigo te alcança e se alcançar vai ter morte ou vai ter prisão terceiro lugar por que você tem que decidir marchar hoje porque alguns milagres só acontecerão em sua vida quando você marchar alguns milagres enquanto você não marchar não vão acontecer dá uma olhada no versículo 16 no versículo 16 diz assim erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca ele disse ao povo marchem quando o povo começou a marchar o mar vermelho se abriu foi quando eles deram um passo em direção ao mar que o mar recuou agora pensa comigo não foi quando eles recolheram cinco pães e dois peixinhos que Jesus multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão não foi quando Pedro meteu o pé na água que a água ficou firme e ele andou sobre as ondas sim ou não não foi na hora que tiraram a pedra da tumba de Lázaro que Jesus disse Lázaro vem para fora e o defunto ressuscitou não foi na hora que um povo atrevido da Barra da Tijuca sem dinheiro disse nós vamos comprar uma propriedade grande na Barra da Tijuca e nós vamos edificar uma casa e esse povo se chamava Igreja Batista Central da Barra hoje se chama Igreja Batista Atitude e esse povo acreditou e fez uma uma negociação absurda para pagar um valor muito grande porque a propriedade era muito cara mas financiada em longo prazo e foi pagando e pagou e pagou e pagou e finalizou a compra e depois foi edificando mais coisas e depois foi plantando igrejas e agora com a igreja que vai ser aberta agora 10 de março seremos 13 igrejas e já somos no Rio de Janeiro mais de 10.500 pessoas sabe por quê? porque um dia a gente não olhou a dificuldade financeira um dia a gente não olhou o nosso orçamento a gente decidiu marchar e Deus foi falando olha esse ano vocês vão comprar uma propriedade e vão avançar e naquele ano a gente comprou e quem estava no domingo lá no ano de 2012 ouviu eu falando nisso todo domingo um dia esse ano nós vamos comprar propriedade esse ano nós vamos comprar esse ano nós vamos comprar e as pessoas da igreja falam assim passou agora aloprou ele deve estar tomando uns rivotril misturado com cachaça porque como é que ele fala um negócio desse os preços subindo o Rio de Janeiro na Barra da Tijuca aumentando e ele disse que esse ano a igreja vai comprar até que um dia um homem bateu no meu ombro e disse e aí não vai comprar minha propriedade não e naquele dia seguinte naquele dia eu falei mas sua propriedade qual é e ele falou desse lugar aqui eu falei a sua propriedade é cara dá pra mim não ele falou toda vez que o senhor fala no púlpito que esse ano você vai comprar eu fico sem saber se o senhor não está falando comigo falei você frequenta a igreja? frequento quando eu falava no púlpito esse ano vão comprar Deus estava mandando recado pra uma pessoa fez barato? não, não fez barato fez no preço da ocasião hoje não sei como estão os preços de tudo baixou subiu tal mas financiou do jeito que a gente podia ou do jeito que a nossa fé podia financeiramente a gente não podia mas a nossa fé podia e estamos aqui você está sentado num milagre esse teto aqui é um milagre essa propriedade hoje aqui eu não sei nem quantos milhões vale uma igreja que 15 anos atrás tinha 30 pessoas numa escola municipal dois microfones dois pedestais amarrados com barbante um piano duas caixinhas e um somzinho furreca ah tinha um piano que doaram e também tinha um armário de ferro sem porta todos os bens da igreja 15 anos querido o que Deus está fazendo nesse lugar homem nenhum pode fazer se eu tentasse trazer pra mim a honra disso aqui realmente eu seria um jumento ao quadrado ou ao cubo porque não dá espaço pra pegar a honra daquilo que só Deus poderia fazer ah mas qual foi o mérito da gente crer que Ele faz qual foi o mérito da gente aqui ter espírito de fé e colocar nossas ofertas nossos dízimos no altar do Senhor e colocar nossas vidas no altar do Senhor e nós pagamos a conta e Deus nos prosperou e Deus nos abençoou porque Ele não falha Ele nunca vai perder pra gente você nunca vai dar mais pra Deus do que Deus dá pra você você nunca fará mais por Deus do que Ele faz por você ah meus amados por que que eu tenho que marchar porque alguns milagres só acontecem quando você marcha enquanto você está falando Senhor manda dinheiro pra eu fazer esse negócio na minha empresa manda uma pessoa pra me ajudar nisso da minha família Senhor manda isso meu querido enquanto você não começa a se movimentar os milagres não acontecem e quando você começa a andar é que você vê portas que você nunca tinha visto e essas portas se abrem e quando você vai andando por lugares que você nunca andou mas você está tentando você está marchando é que você encontra um dinheiro que está ali no chão te esperando você encontra uma pedra de ouro que está te esperando você encontra uma solução que Deus tem pra você quem está entendendo amém meus amados irmãos em último lugar por que você tem que decidir marchar hoje por que as promessas por que as promessas de sua vida te esperam depois da marcha como assim pastor eles marcharam atravessaram o mar vermelho e do outro lado eles chegaram aonde na promessa na terra prometida a Abraão uma terra que foi declarada como terra que emana leite e mel por que leite e mel por que nessa terra hoje você vai lá até hoje você vê na terra de Israel tamareira abessa e com a tamareira eles faziam um mel uma delícia e o povo de Israel tem as vacas mais leiteiras do mundo e aonde eles plantam alguma coisa eles extraem muito mais do que qualquer plantio da face da terra no lugar onde eles tiram você tira no Brasil duas melancia eles tiram quatro é impressionante Deus prosperou aquele lugar e você vê que é um paizinho desse tamanzinho todo mundo em volta doido para invadir teve uma vez que seis países tentaram invadir Israel no mesmo dia Israel um país recém criado venceu uma batalha contra seis países ao mesmo tempo você tem noção do que é isso? só a mão de Deus uma batalha impressionante veio Jordânia Egito todo mundo contra venceu seis países ao mesmo tempo é loucura não tem explicação a questão bom demais não é porque Deus fez promessas de que ia cuidar desse povo do povo do qual nasceu o Messias mas o povo tem que se arrepender também reconheceu o Messias que é Jesus Cristo mas promessa feita por Deus é promessa cumprida no final da tua marcha tem uma promessa para você mas você tem que marchar quero terminar perguntando o que você está decidindo hoje? parar? chorar? entrar em depressão? depender de alguém que porque você depende dessa pessoa ela te manipula? ela te maltrata? ela te usa? ou você está decidindo hoje marchar? ou seja pedir a Deus Senhor me ajuda me orienta me manda uma saída mas eu vou tentar fazer a minha parte para resolver meus problemas para te engrandecer porque eu não vou esperar resolver meus problemas para te engrandecer não eu quero fazer a minha vida e fazer da minha vida a tua vida eu quero lutar pelo meu pão de cada dia eu quero lutar para pintar minha casa eu quero lutar para comprar o que eu preciso mas eu quero te engrandecer ao longo da caminhada eu quero fazer o teu nome engrandecido eu não quero ser egoísta e viver para mim mesmo eu quero viver para ti Deus quer te abençoar mas se você esquecer do que eu estou te falando aqui deixa eu te falar pode até ganhar dinheiro pagar conta pode até viajar ao mundo pode até morar num palácio mas você vai ser a pessoa mais infelita do mundo se Jesus voltar porque a única pessoa que pode segurar tua barra aqui e na eternidade é Jesus ele é o único caminho para Deus você tem que se agarrar com ele pedir perdão dos seus pecados decidir ser um cristão de verdade um cristão com C maiúsculo uma pessoa dedicada uma pessoa fiel uma pessoa que chegou na igreja chegou a alegria chegou na igreja chegou a fé chegou na igreja chegou a esperança uma pessoa que vem aqui para ser parte do milagre que vem aqui para fazer sua parte porque acredita que no final da nossa marcha como igreja tem uma prosperidade tem uma promessa tem um milagre para cada um de nós agora não sua igreja avançando prosperando e você fala mas na minha vida não acontece claro você não é parte você frequenta você não age você senta mas você não marcha você ouve mas você não declara você até adora mas você não faz com que a sua adoração seja expressa em atitudes hoje Deus quer que você decida marcha comigo meu filho eu vou te abençoar eu vou te abençoar eu vou te abençoar você eu vou te abençoar Obrigado.